Música Oh meu Deus, bom dia pai, bom dia, bom dia Brasil, bom dia Europa, bom dia vocês, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos, fazem igual meu amigo Júnior Caldeirão Bom dia pra minha amiga que vai passando aqui maravilhosamente indo pegar seus bons mil reais, né, graças a Deus, meu Deus, que ela me empreste cem Então é que tu voltar a deixar 100 aqui, moleque Viu? Não, é mil Então tu vai deixar comigo aqui 500, viu? 500 Bom dia, Elinha Que fez aniversário Bom basco aqui na rua Com mais de 30 grados de cerveja Deu até separação de casamento Assim, o povo comentando sobre esse aniversário de B No meu aniversário não tem essas coisas não, viu? Essas brigas, essas confusões Eita, o aniversário é pior, vizinha Tô organizando aqui um vídeo bafo pra vocês Pro feed, tô indo levar ali agora isso aqui pro caminhão Esse zinzopor Essas tabas, esse prego aí Luan Que eu vou lançar um vídeo bafo pra vocês Vocês sabem que eu sou homem de conteúdo, né? E quando eu não faço é porque eu não tenho tempo Porque é da minha novela Mas quando eu tenho tempo Eu lanço esse conteúdo Que o inimigo cai pro terra Vocês viram onde que Carlinho Maia postou meu vídeo lá? Vem pra cima A bolsa que tá sucesso Vem pra cima Olha aí no feed E olha lá nos histórios de Carlinho Maia Eu, a bonita, a gostosa da Bahia Pros histórios do maior Boa noite Acabei de chegar agora, viu? Gravando a novela pra vocês O capítulo de amanhã promete Tá do jeito que vocês queriam Eu tô seguindo do jeito que vocês tão pedindo Isaru vai voltar com tudo Viu? Primeiro com outra personagem Depois ela desmarca o Carlinho Diz que é ela mesmo Vai ser babado Outra coisa que eu também quero falar pra vocês Ei, deixa eu te contar aqui Não esquece que dia 21 de maio Você tem encontro marcado comigo nesse pano solidário Aqui na minha cidade No estacionamento do estádio no meu bairro Dia 21 de maio Traga seu alimento Venha se divertir por ti Por lá E tira foto com o seu ídolo Já que vai estar vários aqui Um deles é seu ídolo com certeza Boa noite Vou mostrar uma atração aqui pra vocês Que vai estar no solidário Mais uma vez Fala alguma coisa aí, Lidy É pra vir todo mundo trazer quilos de alimento Pra vocês também É O meu aplicativo vizinho Tá chegando a um milhão de seguidores Né Pra conficar igual o TikTok com um milhão Ai que tudo Fico muito feliz Vou deixar o link aqui pra você ir lá Seguir agora Porque lá sai muitos vídeos diferentes daqui Se aquilo tem vem pra cima Lá tem que se afaste Se diminuir o número de produto Que eu lancei lá Corre lá nesse link Já segue Que tá babado E eu não admito que você sente Esse traseiro imundo na minha cadeira Levanta Eu falei levanta Tá esperando o que? Hein? Me serve, vadia Me serve Cafézinho da noite Na casa das inimigas Delícia Cuado na calcinha Ou da cueca do marido Boa noite Acordei, acordei, acordei E hoje eu acordei Assistindo minha novela Pra ver os erros Se tem alguma coisa pra acertar A novela está no ar No canal do YouTube E hoje Vocês só vão ver Eu falar do canal do meu YouTube Viu, gente? Tá chegando a 600 mil inscritos Quero que vocês vá lá Se inscrever Vou deixar agora o link Pra vocês acompanharem E assistirem a novela Todo dia tem capítulo Como se fosse uma novela da Globo Uma novela maravilhosa Uma novela de acontecimentos Que acontece na vida real Escrita por mim E o nome dessa É o grande erro Quem já assiste minha novela Há muito tempo já sabe É uma novela atrás da outra Então Não tem porque você perder tempo Basta só clicar nesse link aqui Já se inscreve no meu canal do YouTube E aí você continua assistindo E lá tem uma playlist de novelas Vida real As três matrias Rafaela Sabe você clicar Assistindo o primeiro A último capítulo Você vai amar Chegar do trabalho Cansado Deitar Assistindo minha novela Isso é coisa que todo mundo Já tá fazendo E se você não tá fazendo Vai fazer a partir de hoje Que Deus vai te abençoar Esse ciúme É só medo de te perder Não sou possessivo E hoje no escurinho Vai ser lá vizinho Tu me pega com força Eu peço na minha boca Minha sentada é violenta Eu que consenta no talento Chega essa safada Que eu tô louco E aí